Olá! Oi, bom dia, boa tarde, boa noite! Vocês sabem que toda semana eu estou fazendo assim, segunda e terça de manhã, eu estou postando vídeo de culinária, dicas de beleza. E à tarde, segunda e terça, eu posto vídeo de costurices, né? Então, hoje, eu tiro aqui no ateliê um dia da semana pra fazer concertos, tá? Tiro um dia pra fazer concertos. Então, hoje, tem vários concertos aqui pra fazer, já estão preparados, não reparem na bagunça de hoje aqui no ateliê, tá? Vou dar uma dica pra vocês bem legal, de como aumentar um vestido. Essa cliente, ela está grávida e ela gosta, ela comprou esse vestido, ela viu na vitrine, gostou e ela ligou e falou, perguntou se tinha como aumentar. Aí, ela trouxe aqui e eu vou aumentar pra ela, pra ela usar só durante a gravidez e depois a gente volta pro lugar, tá bom? Eu vou mostrar pra vocês, olha, olha que lindo. Ele aqui, ele tá todo bom nela e também ele tem, ó, essa faixa que ela vai poder aumentar conforme se crescer mais o busto, né? Isso aqui também aumenta, diminui, né? Então, aqui tá tranquilo. O problema está sendo aqui embaixo, ó, tá sendo aqui, porque a barriga vai crescer e vai ficar ruim. Aqui pega certinho embaixo do busto dela, então ela quer um espaço pra barriga crescer, pra ficar à vontade. Eu sugeri que ela arrumasse um tecido, assim, de poar, pra gente colocar aqui nas laterais. Então, poderia ser um preto, né? O branco ia ficar muito cheguei. Mas como o fundo dele é todo preto, tá vendo? Nós vamos colocar o preto. Ela encontrou esse aqui. Então, o que nós vamos fazer? Nós vamos abrir a lateral e vamos colocar esse, essa faixa da embaixo. Pra ela poder usar. Vamos colocar um elástico. Ela comprou uma faixa de 40 centímetros. Bom, tem 30 centímetros esse aqui. Nós vamos dividir no meio, vai ficar 15 pra cada lado. E vai, vai ficar uma faixinha, assim. Quando ela for andando, vai abrir. Então, vai fazer de quanto que faz parte do vestido. Tá bom? Então, essa é a dica. Eu vou fazer e eu volto pra mostrar pra vocês. Conforme eu for fazendo, primeiro, o que a gente vai fazer? A gente vai desmanchar essa lateral toda, as duas laterais. Tá? E daqui a pouco eu volto com vocês, tá bom? Olha, eu separei a frente das costas. Só que ele tem um forro. Ó. O que que eu vou fazer? Eu costurei aqui o forro. Nele mesmo. Deu uma costura aqui de segurança. E o que que eu vou fazer? Ele... Não tem aquelas costuras sobrando. Mas... Pra adiantar a minha vida, já depois... Quando eu for colocar de volta no lugar, tirar aquela tira... Eu não vou... Um... Colocar a tira... Assim... E costurar junto, ou relocando junto. Eu vou relocar tudo separado. Ok? Depois é só eu soltar aquela tira e juntar de novo, de volta, no mesmo lugar. Então, o que que eu vou fazer? Vou... Vendir o forro. E vou... E vou relocar todinho. Todinho. Aqui na frente também. Eu prendi. Ó. E vou relocar. Todinho. Vou relocar o vestido. E as faixas. Já acertei. Porque sempre vem torta, né? Os tecidos nunca vêm certinho. Então, já acertei, passei pra cortar no mesmo tamanho, pra não ter perigo de um ficar maior que o outro. E vou relocar. Aqui e aqui. E juntar. Ó. Eu juntei. Agora, eu não posso botar essa parte aqui, na parte da frente, enquanto eu não colocar o elástico. Aí, eu vou colocar aqui, ó. Eu abri, desmeixei o elástico, porque eu tive que costurar uma parte com a outra. Tá overlocada, tá vendo? Ficou assim, ó. Depois, é só eu soltar essa e pregar essa na parte da frente. Vou pregar esse elástico aqui. Junto com esse. Só que o meu é maior do que o original. Eu vou ter que tirar esse pedacinho. No elástico, tem vários vãozinhos, olha. Deixa eu ver se dá pra ver. Aqui, esse gisquinho. Então, eu vou tirar dois desse. Pra diminuir. Tirar dois pra ficar no tamanho do outro. Dois dentinhos. É só você tirar com um jeitinho, que ele não estraga, ó. Agora, vai ficar no tamanho. Ó. Agora, vai tá no tamanho. Aí, eu vou costurar aqui. E desse lado. E vou colocar o elástico nesse pedacinho. Porque depois, esse aqui, ó. Vai abraçar a frente. Eu vou pegar assim, ó. E vou abraçar. Que aí, na hora que descosturar, que virar, vai ficar certinho. Então, vamos pregar esse elástico. Vamos lá. Peguei o elástico. Oveloquei. Agora, o que que eu vou fazer? Vou pegar. Vou pegar o vestido. Vou colocar direito com direito. Ó. Direito com direito. A parte de trás com a parte da frente. A parte da frente é toda embutida, ó. Ela é toda embutida. Então, eu vou abraçar a parte de trás com a parte da frente. No tamanho do elástico, ó. Vou colocar aqui. Vai sobrar o tamanho do elástico. Vou abraçar. Ó. Vou abraçar. E vou costurar aqui. Eu deixei um pedacinho de elástico pra eu ter sustentação. Pra eu poder segurar. Tá bom? Vou costurar até embaixo. De um lado e do outro. E já quase acabando. Ó. Já fiz até a barra. Ó. Fiz a barra. Fininha. Já preguei o elástico aqui, ó. Agora, eu vou cortar esse excesso. De elástico. Que eu deixei pra segurar. Aí, ó. Ele tava assim, né? Aí, a gente puxa pra cá. Fica o acabamentinho, ó. Aí, agora eu venho aqui. E passo uma costura aqui. Dos dois lados. Já, já eu te mostro. No manicureiro. Olha. Agora, desceu. Aquela hora tava levantadinha assim. Agora, desceu porque aumentou. Agora, ó. Ela tem todo esse espaço. Pra crescer a barriga. Ó. Tá vendo? Ó. Como ficou? Tô aqui pertinho pra vocês. Ó. Ficou legal? Ó. Barriga vai crescer. E pronto. Cliente satisfeita, feliz. Agora, eu vou passar aqui. Ficou perfeito. Então, uma dica. De repente, você tá nessa situação. É só você falar pra sua costureira. O que você quer. E tem como aumentar. Sem precisar. Porque aqui, no caso, o vestido é novo. Tá até com a etiqueta. Ó. Só que a parte de cima está perfeita nela. E tem como aumentar aqui. Depois ela vai aumentando. E a parte de baixo não tem. Então, e ela não achou. Se ela comprasse um outro número maior. Ia ficar largo aqui em cima. E pra mexer aqui em cima. É muito pior. Porque aqui é tudo embutido. Tem bojo, ó. E é chato pra mexer. Então, é mais fácil mexer embaixo. Embaixo, ela comprou no tamanho certinho dela. E embaixo apertado. Agora, vai poder ficar com a barriga à vontade do bebê. Tá vendo? Gostou? Compartilha. Se você não é inscrito no canal, você se inscreve. Meu nome é Marta Brandão. E esse é o canal Marta Brandão 5.2. Às vezes, não enrola a língua pra falar. Tem que acostumar. Porque o canal é novo. Tem que acostumar. Marta Brandão 5.2. Tá quase 5.3, né? Final do mês. Agora, eu vou pra 5.3. Mas, o canal vai continuar sendo 5.2. Tá bom? Então, é isso. Mostra pra suas amigas. Compartilha. Curta. Dê bastante like. Pode comentar. Pode fazer pergunta. É igual eu falo sempre. Eu não sou a rainha da sabedoria. Mas, se você tiver alguma pergunta pra fazer. Alguma dúvida. Você pode fazer. Deixar aqui embaixo. E, se eu não souber. Eu vou me informar. Depois de falar com vocês. Tá bom? Agora, se eu souber. Eu vou responder logo na hora. Agora, se eu não souber. Eu vou responder depois. Com o maior carinho. Tá bom? Fica com Deus. Deus te abençoe. Assim, ó. De multão. E até o próximo vídeo.